Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 250 dividido por 12, quanto que dá? Nessa divisão, 250 é o dividendo, o valor que vai ser dividido em partes iguais. 12 é o divisor. Ele me diz em quantas partes iguais eu vou dividir. No caso, eu vou dividir 250 em 12 partes iguais, tá certo? Nós estamos interessados no quociente, o valor que corresponde a cada uma dessas partes. Vamos começar a executar os passos do algoritmo da divisão. Começamos olhando para esse 2. Você vai dizer que pelo 2 não dá para começar, porque 2 é menor do que 12. Então, pegamos mais um algarismo. Temos aqui 25. Dá para começar pelo 25? Você vai dizer que sim, pois 25 é maior do que 12. 25 já dá para dividir para 12. Então, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 12 dá um resultado mais próximo de 25 sem passar? Você pensa um pouquinho e diz que esse número é o 2, porque 2 vezes 12 dá 24. Então, a gente escreve 24 abaixo do 25. Perceba que 3 vezes 12 passaria, porque 12 a mais que 24 daria um valor maior que 25. Então, o nosso número aqui no quociente de 0 a 9 é o 2, tá? 2 vezes 12 dá 24. Escrevemos 24 abaixo do 25 e realizamos uma subtração muito fácil, porque 25 menos 24, quanto que dá? 25 menos 24 dá 1. Até porque 24 mais 1 dá 25. De acordo com o algoritmo, devemos seguir baixando o próximo algarismo. O próximo algarismo, no caso, é o 0. Então, baixamos o 0 aqui para o lado do 1. Então, ficamos aqui com que número? Ficamos aqui com o número 10. Depois de baixar o algarismo, seguimos fazendo a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 12 dá um resultado mais próximo de 10 sem passar? Esse número vai ser o 0, porque 1 vez 12 já passa, né? 1 vez 12 dá 12. Então, ficamos com 0. 0 vezes 12 dá 0. Escrevemos 0 abaixo do 10 e realizamos uma subtração muito fácil dessa vez, porque 10 tira 0, tira nada, ainda fica 10. Observe que não temos mais algarismos visíveis aqui para baixar. Então, se nós estivéssemos fazendo a divisão com quociente e resto, poderíamos até dizer que 250, que é o nosso dividendo, é igual a 12 vezes 20 mais 10. Nessa divisão com quociente e resto, temos o seguinte, 250 é o nosso dividendo, 12 é o nosso divisor, 20 é o nosso quociente e 10 é o nosso resto. Por exemplo, se 250 livros tivessem que ser divididos igualmente entre 12 escolas, cada escola poderia receber no máximo 20 livros e ainda sobrariam 10 livros. Então, seria assim uma divisão com quociente e resto. Mas estamos interessados aqui em fazer uma divisão completa. Então, como não temos mais algarismos visíveis para baixar, seguimos colocando uma vírgula no quociente e, a partir de agora, a gente baixa quem? Baixa o zero. Baixando o zero, ficamos aqui com o quanto? Ficamos aqui com o número 100. Depois de baixar um algarismo, fazemos a pergunta, qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 12, dá um resultado mais próximo de 100, sem passar? Como eu não sei, eu vou fazer um teste aqui. Você percebe que eu não coloquei a tabuada do 12 aqui do lado. Então, eu vou fazer um teste. Vou fazer uma multiplicação. Vamos ver se 7 vezes 12 já chega mais pertinho de 100 ali, sem passar de uma maneira adequada. Vamos ver. 7 vezes 12, quanto que dá? Vamos fazer essa multiplicação, observar se seu produto já chega mais pertinho de 100, sem passar, ou se a gente precisa explorar mais algarismos. Então, vamos aqui. 7 vezes 2 é 14, fica 4 e vai 1. 7 vezes 1 é 7, com esse 1 aqui fica 8. Então, 7 vezes 12 dá 84. Perceba que, colocando 12 a mais, a gente ainda chega mais pertinho de 100, sem passar. Então, vamos observar quanto que dá 8 vezes 12. Vamos olhar aqui. 8 vezes 2 é 16, fica 6 e vai 1. 8 vezes 1 é 8, com mais 1, 9. Então, veja que 8 vezes 12 dá 96, é o que chega mais perto de 100, sem passar. Com certeza, 9 vezes 12, ou seja, colocando 12 a mais aqui, ia passar de 100. Então, a gente fica aqui no quociente com 8 mesmo, né? 8 vezes 12 dá 96, escrevemos 96 abaixo do 100 e realizamos uma subtração. Essa subtração é muito fácil. 100 menos 96 vai dar 4, até porque 96 mais 4 dá 100. Observe, 96, 97, 98, 99, 100. 96 mais 4 dá 100. Então, 100 menos 96 dá 4. Para continuar, após uma subtração, baixamos um algarismo. Como já temos a vírgula no quociente, seguimos baixando 0. Então, ficamos aqui com o número 40. Depois de baixar um algarismo, fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 12 dá um resultado mais próximo de 40, sem passar? Você pensa um pouco e observa que esse número é o 3, porque 3 vezes 12 é facinho, dá 36. É o que chega mais perto de 40 sem passar. 4 vezes 12 daria 48. Ia passar, né? Como a gente não quer que passe. Então, a gente coloca ali o 3 no quociente. 40 menos 36 dá 4. Perceba que, como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente segue baixando 0. Forma-se aqui outro 40. Ou seja, qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 12 dá perto de 40? Você já sabe. É o 3. Professor, 3 vezes 12 vai dar 36. Eu vou escrever 36 aqui e vou fazer uma subtração. Mas essa subtração, professor, eu já acabei de fazer. Eu sei quanto que dá. 40 menos 36 dá 4. Aí eu vou baixar o 0 de novo. Vai se formar 40. Vou colocar 3 aqui. É, você já entendeu que o quociente dessa divisão vai ser uma dízima periódica. Exatamente. Se você fizer essa divisão na calculadora, ela não vai te dar quociente 20. Ela vai dar quociente 20,83333333, porque a calculadora sempre dá o quociente da divisão exata. Então, dividindo 250 por 12, se a gente não quiser que sobre nada, que a divisão seja exata, o quociente será um número com infinitos algarismos na sua representação decimal. Exatamente. Se a gente for dividir 250 por 12, vamos escrever assim, 250 por 12, dividindo, divisão exata, o quociente será 20,833333, infinitos algarismos 3. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, é muito importante. Deixe um comentário com a carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone eu vou dizer qual é. O telefone é 98726-5376. Se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, em domicílio, em Fortaleza, o telefone é esse aqui, 98726-5376. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que ele tenha sido útil para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!